Estão participando dessa solidariedade a comunidade de uma prova geral convidada pela Fundação Cultural de Santa Rosa do Interno, que está criando e lançando a Rosarte, que é o resgate da cidadania no que diz respeito às artes plásticas dos artistas da cidade e da região. Esta exposição continuará ao longo do tempo em vários locais da cidade, em especial as agências bancárias, e visa estimular as artes plásticas, os artistas da cidade e os artistas da região. A primeira que ocorre aqui, através desta cooperação feita pela nossa Caixa e nosso Banco, com a Prefeitura Municipal, através da Estação da Cultura. E neste dia, iniciamos esta Rosarte, com a exposição do artista Santa Rosense Custódio, e que apresenta aqui vários de seus trabalhos nesta exposição. Queremos convidar o gerente da nossa Caixa e nosso Banco, para que faça o uso da palavra, já que ele é nosso antes que eu, ou seja, representante. Bom dia a todos. Fui meio de surpresa, sabia que tinha que falar alguma coisa. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Há uns dias atrás, sentado conversando com o professor Maurílio, ele falou, Silvio, eu gostaria, se fosse possível, conquistar aqui dentro da nossa Caixa um espaço onde pudesse mostrar os artistas da cidade, já que o professor Maurílio está ligado ao setor de cultura. Eu cheguei do Maurílio e do Maurílio, a nossa Caixa é nossa. A Caixa está sob a disposição. Vê a parte que me toca e não me prende. Isso foi há 15 dias. E está aqui com o senhor Maurílio, é realidade. A nossa Caixa está junto com a Prefeitura, onde for possível. E onde for impossível, normalmente pode ser feito. Muito obrigado. E para dar como aberto oficialmente esta exposição da Rosarte, convidamos o seu excelente prefeito Omar Nativo e Moça. Senhoras e senhores, quero parabenizar os funcionários da nossa Caixa. Através do gerente Silvio e do Cirilo, diretor regional. Parabenizar a Fundação Cultural por essa brilhante iniciativa. Todos os seus funcionários, a equipe da cultura, através do Maurílio. E esperamos que as próximas exposições sejam refletas do mesmo sucesso que a gente está vendo hoje. É realmente uma ideia muito boa de trazer a arte aonde o povo está. Acho que a essência do projeto é essa. Ao invés de fazermos exposições em locais esperando a presença do povo, vamos fazer exposições aonde o povo realmente tem um fluxo já cotidiano, constante e fazer essa métrica do cotidiano, do uso diário de uma agência bancária com a visão, com o deslumbramento de algumas obras de arte. E começando hoje justamente com o custódio, que sempre foi, além de artista, uma pessoa que sempre procurou incentivar em Santa Rosa esse tipo de coisa. Acho que casa muito bem a ideia, né, custódio. Quero parabenizá-lo aqui pessoalmente e agradecer a presença de todos por essa abertura bonita e vamos passar para mim com oficialmente aberta a exposição e é o que estou fazendo agora. Muito obrigado. E para coroar esta abertura bonita, nós teremos a apresentação do quinteto da banda filarmônica de Santa Rosa de Vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.